O nome desse trabalho poderia ser um trabalho sem dúvida nenhuma voltado para o Brasil de hoje, 2021. O nome desse trabalho é de 1888, mais de 100 anos atrás, na Bélgica. O nome desse trabalho chama-se Inferno Embaixo, Inferno Em Cima, Inferno Em Volta. Inferno Embaixo, Inferno Acima, Inferno Em Volta. Ou seja, vivemos no inferno. Essa é a lógica que ele coloca aqui. Olha o sol aqui, enfim, soprando o seu bafo quente sobre a sociedade. Sorri, ele coloca as mulheres e os homens aqui sorrindo, batendo um papo, tranquilos, vivendo uma vida tranquila, enquanto as pessoas aqui penam em volta. Esse aqui com aquele chapéu que a gente vê naquele calvário anterior, o chapéu todo combalido, é um mendigo, todo destruído, descalço, totalmente, olha aqui, olha aqui embaixo. Cocô, cocô fedendo aqui embaixo, cheirando mal, saindo uma fumacinha aqui, é o que ele quer dizer com essa fumaça. Mas elas sorriem, elas não veem isso. Eles também batem um papo amigável, com o seu chapéu, sua cartola. E o inferno embaixo, inferno embaixo, inferno em cima, inferno em volta, no entorno. A Hermesinha só começa, então, aqui a sua caminhada. E é uma caminhada, e é uma caminhada difícil, claro, uma caminhada que não vai trazer a ele facilidade, até porque ele vai lidar com essa temática, que é uma temática muito ruim de lidar, ele vai prosseguir nesse caminho. A Hermesinha só começa, então, aqui a sua caminhada.